Faça viagens inesquecíveis em uma caminhonete rara, um simulador de carro bastante incomum e interessante no qual você se tornará o feliz proprietário de um carro bastante raro na traseira de uma caminhonete que está esperando na garagem há muitos anos. Agora, você pode dar a este carro uma segunda vida, colocá-lo em ordem, substituir peças antigas por novas, ganhar dinheiro de jogo neste carro, transportando e entregando mercadorias. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graças e direto. Tamo junto. Se inscreva-se no canal. 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 Se inscreva-se no canal.